Beleza galera, aqui é o Darlay da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantão da Oficina. Hoje vamos mostrar um Celta que está aqui para fazer uma revisão do motor. Esse Celta bonitão aí, ó. Esse carro está com vários problemas, galera. O primeiro deles é que ele passou água para o óleo, misturou água com óleo, fez aquela bagunça toda. O cliente trouxe para cá para poder resolver problemas do cabeçote. E coisas que a gente pode ver aqui que estão com defeito. O cabeçote já foi retirado, né? Mas as galerias de água, elas estão entupidas, tá vendo? Essa aqui está bacana, essa aqui está entupida, aqui ó, essa aqui está entupida, aqui está só uma beiradinha. Aqui está entupido, aqui está entupido, está só uma beiradinha também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos dar uma avaliada nessa face do bloco do motor aqui. Vamos dar uma limpada aqui, desobstruir tudo isso. Tem algumas pontes, galera, que a própria junta, ela limita a passagem de água. Mas ela não pode ficar totalmente entupida dessa forma, não, tá? Não é o ideal, não. Então, a gente vai dar uma avaliada do que está acontecendo com esse motor aqui. E vou mostrar para vocês como está o cabeçote. Esse carro tem uma particularidade. Ele veio andando para a oficina, só que quando ele chegou aqui na oficina... Quando esse carro chegou na oficina, a gente começou a fazer a desmontagem das peças dele... Ele estava todo lambrecado de óleo. Tinha óleo até no TBI. Água com óleo, né? Então, por exemplo, aqui, ó. O cabeçote desse carro está aqui ainda parado. A gente está sem espaço para poder começar a limpar ele. Vai ser o próximo da fila. Então, aqui, ó. Está todo lambrecado de água e óleo. Tem água com óleo até aqui dentro do coletor de admissão. Porque passou pelo TBI e entupiu o coletor de admissão. E uma das coisas que a gente tem que revisar aqui, vai ser o próximo a ser revisto também, é o TBI. A gente tem que fazer a limpeza do TBI. Tem que ver se ele não foi avaliado. Porque se ele tiver entrado muita água, dependendo de onde foi a água nele, vai ter que fazer a substituição do TBI. Possivelmente, tá, galera? Isso a gente vai avaliar só depois que ligar o carro. Então, a gente vai fazer a limpeza de todo esse componente aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês uma... Isso aqui é bom da gente lembrar, hein? Vou mostrar para vocês uma parte que é sempre importante para a gente verificar quando vai mexer no motor do carro. E que poucas pessoas dão atenção. Vou levantar esse carro aqui para mostrar para vocês a parte de baixo do motor. A gente retirou o carro até desse carro. Para retirar o carro, tem que tirar o escapamento também. Mas retiramos o carro para poder avaliar como está a questão do pistão, dos pistões, né? Os pistões viram brequim e os casquilhos ali. E se tem algum desgaste. Por que a gente está fazendo dessa forma? Esse cliente reclamou que esse carro está com vários problemas. Um deles, ele já arrebentou a correia dentada várias vezes. Parece que uma das vezes foi com 20 mil quilômetros. Isso é um problema. Esse carro deu esse defeito de motor. Não está funcionando só com gasolina. Tem problema de freio. Tem vários problemas. Então eu falei com ele o seguinte, olha. Olha como está o cárter, galera. Todo cheio, parecendo um café com leite, né? Todo cheio de água misturada com óleo. É bom a gente tirar essa parte dos casquilhos aqui e ver como está o virabrequim pelo seguinte. Como ele rodou com água e óleo e a água não é um lubrificante, somente o óleo é lubrificante, pode acontecer de ter começado a desgastar ou os casquilhos ou o próprio virabrequim. Se tiver começado a desgastar o virabrequim, tiver arranhado, tiver com desgaste, alguma coisa assim, a gente vai ter que descer esse motor inteiro para poder avaliar o que está acontecendo com ele e se for necessário, ou mandar para a retífica ou fazer substituição de peças. Se caso tiver dado problema em casquilhos, a gente faz a substituição dos casquilhos conforme a medida do virabrequim. E se na hora que a gente tirar o pistão, a gente vai tirar o pistão para cima, ele não passa para baixo não. Na hora de tirar o pistão ali, se ele tiver algum problema de desgaste ou se tiver entupido os anéis de seguimento, a gente já faz a substituição deles também. Bacana? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o pistão. O pistão é essa pecinha aqui, com a biela, tem um casquilhozinho que vai aqui embaixo. E justamente aqui, nessa pontinha aqui, tem os anéis de seguimento, está vendo? E esses anéis de seguimento, dependendo de como estiver o motor, ele pode estar carbonizado. E um desses anéis, ele trabalha justamente com lubrificação. Se ele estiver entupido, ele não vai ter lubrificação. Com pouco tempo, ele vai começar a arranhar a camisa do pistão, lá no bloco do motor. Aí o motor vai precisar de retífica mais uma vez. E outra coisa que é bom a gente avaliar quando faz essa manutenção, é se a camisa do pistão ali no bloco do motor, se ela está brunida. Bacana? Se ele não tiver com brunimento, a gente tem que fazer um novo brunimento, ver se está tudo dentro da medida ali, para poder fazer a instalação de novo. Por que fazer isso, galera? Para gastar dinheiro à toa? Não é dessa forma não. A gente faz dessa forma justamente para que a longo prazo, você não precisa ficar gastando dinheiro. Seu carro não vai ter aquele negócio de mexer na parte de cima, aí você roda um mês, mexe na parte de baixo, aí roda mais um mês, dá um defeito no virabrequim, não vai ter nada disso. A gente vai fazer toda a revisão do seu carro, vai avaliar como está cada item por item, para poder colocar tudo funcionando. Inclusive, inclusive, bigos injetores. Bigos injetores, a gente faz a limpeza deles se for necessário, põe na máquina para ver a equalização, e se for necessário, a gente faz até a substituição deles. Tudo dentro do pacote da retífica. Justamente para não ter aquele problema de você ligar o carro e ficar falhando o cilindro, você ficar perturbado aí, sem saber o que está acontecendo. Tem que ser visto velha de ignição, tem que ser visto revista bobina, tudo isso aí vai no mesmo pacote. Trouxe o carro para fazer, trocar só junto do cabeçote? A gente pode trocar. Mas todos esses itens aí, a gente faz a verificação. Inclusive, o sistema de arrefecimento. Depois que passa por todo esse processo aqui, o carro sai daqui com aditivo, viu galera? Não adianta ela ficar achando que vai ficar colocando água depois no carro, não. Porque ele não vai colocar água mais, não. É só aditivo. E se baixar o aditivo por qualquer motivo que seja, o carro tem que voltar para a oficina para ver o que está acontecendo, porque ele não pode baixar aditivo, de forma alguma. Aqui galera, esse aqui é o TBI do Celta. Ele estava todo lambrecado de óleo aqui na parte de dentro. Chegou óleo até, óleo com água também, até na parte de fora. Não deu para entender o porquê que veio tanto óleo aqui. Mas a parte de dentro é porque o carro rodou e começou a aspirar esse óleo. Começou a aspirar, jogou aqui para o TBI. Aqui a parte de fora também está suja. Agora ele está um pouco menos sujo, porque já tem mais de um dia que ele está parado ali. A parte de baixo também estava toda suja. O sujo que eu falo está sujo de óleo, viu galera? A sujeira que tinha aqui, que fica nas bordas, ela chegou a ser limpa por conta do óleo que passou por aqui e foi para dentro do motor. Para vocês verem aqui, escorrendo mais óleo, está vendo? Óleo com água. Então, esse aqui é mais um TBI que eu vou fazer a limpeza dele externa. Fazer a limpeza aqui também dessa parte aqui da borboleta dele, para poder montar ele em um local. Se não tivesse, se a gente não tirasse esse TBI lá do carro, eu não ia fazer essa limpeza aqui não, tá? Eu faço somente a limpeza lá no veículo, borrifando aqui um descarbonizante, acelerando o carro, e depois a gente vem fazendo o reset dos parâmetros adaptativos desse corpo de borboleta. Bacana? E mais uma vez, galera, colocou o corpo de borboleta no carro para funcionar, deu defeito na parte eletrônica, é outro corpo de borboleta, não tem o que fazer. Ou se a gente comprar, achar para poder substituir só a parte eletrônica, a gente faz a substituição. Mas, infelizmente, a gente não está dando essa sorte ultimamente, não. Nós estamos com muito problema para poder encontrar peças, viu, galera? Infelizmente. Não sei se é só a minha oficina, ou se toda oficina está com esse problema, mas para eu encontrar peças de boa qualidade, hoje em dia, está muito complicado. Algumas a gente acha, outras não, e as que a gente não acha, infelizmente, a gente coloca a que tem. Infelizmente. Ou então, a gente compra a peça original. Mas peça original, quem já foi na concessionária para poder avaliar, sabe que é bem caro, está meio fora da realidade, que a gente costuma trabalhar dentro de uma oficina. Mas, quando não acha, é a alternativa que a gente tem. É a concessionária, a gente vai lá e compra a peça nova, da autorizada, e faz parte. Então, a gente vai começar a fazer, já está fazendo a desmontagem desse motor, vou começar a fazer a limpeza dele, vamos analisar a questão do virabrequim, se achar qualquer falha nele, algum desgaste, eu volto no próximo vídeo mostrando para vocês. E lembrando, viu galera, o carro misturou água com óleo, não é só trocar junto do cabeçote, não. Tem outras coisas que têm que ser revistas, principalmente a parte do virabrequim, porque depois que você monta, se você ligou o carro, ele travou o virabrequim, é porque ele já tinha desgaste, e infelizmente você foi pego de surpresa. Vai ter que refazer todo o serviço de novo. Um grande abraço aí.